Vamos falar sobre o uso do açúcar. Eu já estou há uma semana sem açúcar e eu tô me sentindo super bem. Gente, desculpa, na verdade, tá tremendo um pouco a câmera aqui, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou ter que voltar mais tarde. Meu Deus do céu. Eu tenho que parecer saudável, tá entendendo, grua? Gente, eu não posso parecer pros outros assim. Olha, realmente, vou falar uma coisa. Eu vou começar... Eu vou começar uma pra poder me sentir um pouco... Gente, que nervoso. Pelo amor de Deus, só uma. Eu prometo que é só uma pra eu poder me sentir bem. Vai. Ô, Jéssica. Deixa eu te falar, será que você viu Maria Mole? Cara, eu não ia comer, eu tava só aqui matando a saudade do meu ex-namorado. Ah, olha só, eu não quero saber do teu ex-namorado, não quero saber do Adão. O negócio é o seguinte, sumiram as Marias Moles da Terezinha e tava numa embalagem parecida com essa aí. Gente, não vai levantar um falso testemunho dizendo que eu roubei isso, ela vai me prender. Imagina, já foi pra prisão agora, vai ser tipo uma prisão política. Isso não pode acontecer. Liberdade para Jéssica! Ladra! Como é que você teve coragem de roubar doce de criança? Não fui eu, foi o meu vício, cara. Eu sabia, eu tava falando pra todos... Tu também é viciada, peraí, deixa eu te ajudar. Toma água, toma uma água, toma uma água. Ai! Sem noção, né? Jéssica, você tem que ser forte, você tem que ser forte. Não deixa. Olha aqui, olha aqui, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Maria Mole, não deixa ela te controlar, você tem que controlar a Maria Mole, vai, vai. Eu, eu tô ouvindo ela me chamar. Ih! Tu tá muito brava mesmo, Jéssica, eu tô achando melhor eu infelizmente ter que entregar isso tudo aqui pra Terezinha. Não, espera! Espera! Eu, eu, eu vou devolver tudo, tá? Só que ninguém pode saber que fui eu. Ah, tá. Aí você devolve, ninguém pode saber que você vai sobrar pra mim, eu não, prefiro ser a X9. Espere! Deixa eu te falar uma coisa, é... Se você me ajudar com esse plano, de repente você pode se tornar o herói do episódio e pode, de repente, ser a capa do jornaleco de Carolzinha. Cara! Olha aí. Eu só vou aceitar porque eu sempre tive esse sonho medíocre de ser capa de jornaleco. Eu já consigo imaginar a notícia. Zélio, o caminhoneiro que salvou Cosme e de quebra, Damião. Boa! Ai, que legal! A gente só precisa de um plano pra poder devolver tudo isso. Já sei! O quê? Já sei! A gente pega a Maria Mole e vai colocando em cada saquinho. Aí, de repente, a gente... O milagre de Cosme e Damião! Ai, eu gostei dessa ideia de milagre. É perfeita! Vamos fazer o seguinte. Cuida aqui, tá? Dos flagrantes que eu vou lá pegar os saquinhos. Beleza. Arraba-me! Cê, meu! Pato velho! Ai, porra! É essa, velho? Ai, tu não briga comigo, não. Eu tava meses sem comer doce. Aí eu caí na tentação logo na Maria Mole da T.T. Cara, a gente tá ferrado. Terezinha vai acabar com a gente. E a culpa é sua. Minha. Culpa sua. Tu que roubou a... Você que comeu! Lombriga! Ai. Ai, meu Deus. Eu vou ficar hiperativo. Ai, da última vez que eu comi tanto doce assim, eu fiquei fazendo toda a coreografia do El Chan e olha que eu era Carla Pérez. Olha aqui, eu também... Eu tô precisando resolver essa situação e eu acho que... Dá uma risada aí de falsidade. A gente precisa botar a culpa em outra pessoa. Vamos inventar uma história, cara? Como? Se as provas estão todas dentro de mim? Será que a gente vai fazer uma autópsia? Só um minutinho, rapaz. É... Tô passando pra baixo da cordinha. Gente, olha só um minutinho. Ninguém vai fazer autópsia em você, não. Autópsia é pra gente importante. Com você não gastar nenhum bafômetro. Nossa, que grosso. Olha aqui, garoto. Deixa eu te falar uma coisa? Hã? Paulinho, olha pra mim. Fala. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a culpa numa pessoa que não... Uma pessoa que não é... Que não... A gente tem que botar a culpa numa pessoa que seja facilmente... É açúcar ou cocaína essa merda? Porra! A gente tem que botar a culpa numa pessoa que seja perdoada facilmente, cara. Uma pessoa boa, entendeu? Boa, valeu. Boa ideia.